Tudo que eu mais quero é você Mas eu tenho medo de sofrer Se eu me entregar a esse amor O que será de mim? Sei que não mereço esse amor O que não sarou a minha dor? Não tem nada a ver com você É falha no meu coração Eu vou esquecer o meu passado E me jogar de vez nessa paixão Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Seu desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Seu desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Nossa Bagalação Tudo que eu mais quero é você Mas eu tenho medo de sofrer Se eu me entregar a esse amor Se eu me entregar a esse amor O que será de mim? Sei que não mereço esse amor Porque não sarou a minha dor Não tem nada a ver com você É falha no meu coração Eu vou esquecer o meu passado E me entregar inteira A essa paixão Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Seu desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Seu desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Você é o homem que eu sempre sonhei Você me faz sentir mulher Seu desejo vem dessa paixão Vai apagar as falhas do meu coração Só que eu sempre sonhei Você é o homem que você sonhei E você é o homem que eu serve